Bom, aqui é o campo de futebol do Paraguai, pessoal, acho que tem um treino aí, tem molecado que tá se matando, jogando bola, né, como se diz é melhor. Acho que o Mojo aí tá aberto, né, se estivermos todos abençoados. Olha o caminhão do Paraguai que carrega gasolina, é isso aí, ó, se vocês nunca viram, tá grande aí, beleza. Vamos lá, é isso aí. E aí? Já era. Já era. Só o final, ó. Você tem aí? Tem. Coloca então pra nós. Pneu, você falou a câmera? Os dois. Será? É doido. É, ué. Fala assim não, cara. A gente tem dinheiro pra pagar esse pneu.